Quero agora também fazer um apelo ao senhor prefeito, e não é um apelo, é vários apelos que eu tenho feito. A gente anda hoje por Cachoeirinha, eu acho que no estado de Pernambuco é a cidade mais cheia de lixo que existe. A gente tem cobrado aqui, eu sempre me retrato a esse terminal rodoviário, mas permanece da mesma forma. É o cartão postal de Cachoeirinha praticamente. O prefeito fez uma grande limpeza no Rio, na cidade todinha, mas hoje você circulando todos os loteamentos de Cachoeirinha tem um lixão, todos. Eu acredito que se a administração tomar como cuidado da limpeza pública de Cachoeirinha vai evitar esses lixões. Isso é no loteamento de Santo Inês, isso é no Miguel Arraes, isso é no Santo Inês, no São Gabriel, em todos os loteamentos está existindo isso. Quero fazer um apelo ao senhor prefeito, ali aquela rua por trás da Siqueira Campos, que é conhecida como a rua do Rio Una, tem uma metralha lá há mais de 30 dias, meu Deus, acho que nem carroça de mão está passando mais por ali. Isso não é coisa do prefeito estar na rua olhando, não, um fiscal de rua. O fiscal dos garixos podia resolver isso. Com certeza. É só ter iniciativa. A gente vem cobrando muitas coisas aqui, coisas mínimas da administração, mas o prefeito não tem todo o tempo para estar na rua vendo os problemas da cidade. Eu acho que a equipe bem formada, ela resolve esses problemas.